Senhoras e senhores, bom dia. Por favor, eu peço que se acomodem em seus lugares. Daremos início, neste momento, ao nosso ciclo de palestras do nosso 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, ENACOR, e também da 48ª Reunião Anual de Pavimentação, 48ª RAPV. Damos as boas-vindas, esperamos que tenham curtido a noite de ontem, na nossa abertura, no nosso coquetel, na nossa feira. Importante a participação de todos vocês, desde já agradecendo muito a participação de cada um dos senhores e das senhoras, neste momento muito importante. O nosso primeiro tema desta manhã, obras de infraestrutura no Estado do Paraná, nos últimos anos. Para tanto, eu já gostaria de convidar para que tomem parte aqui neste palco, senhor presidente da mesa, Alexandre Castro Fernandes, do DR Paraná, por favor. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Como secretária de mesa, convido a senhora Larissa Vieira, do DR Paraná também. E o nosso palestrante, presidente do DR Paraná, Fernando Furiati Saboia. E já passo para as considerações iniciais para o presidente de mesa, Alexandre Castro, por favor. Bom dia a todos. Muita satisfação que a gente abre essa primeira palestra aqui, do primeiro dia após a abertura do nosso evento, apresentando que o Paraná não tem somente grandes belezas naturais. Nós vamos apresentar para os senhores o que nós fizemos aí, estamos fazendo ao longo dessa gestão, que tem sido liderada pelo nosso secretário, Sandro Alex, e através do nosso diretor-presidente, Fernando Furiati. Então, eu quero ler aqui, de forma bem breve, o currículo, um resumo do currículo do Fernando Furiati. Ele que é engenheiro civil, graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele também é analista em infraestrutura de transportes do DENIT, especialista em gestão ambiental rodoviária. Ele foi chefe da unidade local de Ponta Grossa por oito anos. Na sequência, ele executou a função de assessor do ministro dos transportes, com a qual tive a oportunidade de trabalhar de perto com o Furiati. E também ele ocupou o cargo de diretor-geral do DR do Paraná, desde agosto do ano de 2019 até abril de 1922. E, a partir de abril de 1923, ele retornou ao cargo de diretor-presidente agora. O DR passou por uma reestruturação. Então, nós tínhamos uma diretoria-geral, agora nós temos uma diretoria-presidente. Ele é presidente do departamento. Ele também foi, de abril de 1922 a abril de 1923, ele exerceu a função de secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Então, sem maiores delongas, gostaria de convidá-lo para que faça aqui a apresentação. E desejo a todos aí uma ótima palestra. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui novamente, depois de uma abertura fantástica desse encontro, para mostrar os nossos investimentos nos últimos anos aqui no Estado do Paraná. Quero agradecer a vocês por estarem aqui me prestigiando e dizer que o Estado do Paraná hoje é o maior canteiro de obras do país. E eu tenho andado pelos corredores aí e conversado com o pessoal do Brasil todo. E todos me dizem que o Estado do Paraná tem sido uma referência para o Brasil. E não é à toa, porque nós temos um governador que é amante da infraestrutura, secretário de infraestrutura, que não é engenheiro civil, mas muitas vezes eu me pergunto se ele não é, porque ele conhece muito da área, e a gente conversa muito sobre o assunto. E todos os dias a gente vai atualizando as informações das nossas obras. Então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do que nós temos feito nos últimos anos e o que nós faremos nos próximos anos. Bom, essa é um pouco da malha rodoviária do Estado do Paraná. Nós temos aproximadamente 12 mil quilômetros. Desses 12 mil, 10 mil e 500 são pavimentados e os 1.500 restantes são estradas não pavimentadas, todas elas com algum tipo de contrato de manutenção. 100% da nossa malha rodoviária tem algum tipo de contrato de manutenção. Nós investimos até o momento, de 19 para cá, que foi o ano que eu assumi o DR do Paraná, 2 bilhões e 400 milhões de reais em obras e também na conservação da nossa malha. Aqui a gente pode ver um pouco do gráfico de quanto nós investimos nos últimos anos. Lembrando que em 2019 nós herdamos uma malha rodoviária em estado muito ruim, com contratos que estavam com muitos problemas. Tivemos aí um período muito longo para conseguir colocar esses contratos em pé. Retiramos algumas empresas, fizemos novas licitações, por isso que o investimento em 2019 foi um pouco menor, porque basicamente esses 400 milhões de reais que nós investimos foi de agosto a dezembro, porque os contratos efetivamente só começaram a rodar a partir da metade do ano. E em 2022 nós tivemos aí a grata surpresa de termos atingido o melhor resultado dos últimos 20 anos da nossa manutenção rodoviária. Nós vínhamos numa crescente de 19 para cá e em 2022 nós conseguimos atingir a melhor malha, a melhor conservação da malha rodoviária dos últimos 20 anos. e na CNT saiu que as rodovias do Paraná foram consideradas as melhores, a melhor manutenção de todo o Brasil. Isso para nós é muito gratificante, foi um trabalho árduo de quatro anos para conseguir fazer com que esses números se transformassem nisso a melhor média dos últimos 20 anos é muito importante. Bom, praticamente todas as obras que nós entregamos e finalizamos nós tiramos praticamente do zero. As que já estavam em andamento nós tivemos que refazer muitas vezes os projetos, tivemos um apoio e uma proximidade muito grande do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque tivemos que levar esses contratos para que eles dessem o seu parecer, porque tivemos, em alguns casos, obras com 70% de aditivo. É praticamente inimaginável a gente conseguir fazer um aditivo numa obra de quase 70%, mas isso só foi possível porque foi um trabalho muito bacana do DR do Paraná, dos nossos técnicos, que trouxeram os técnicos dos Tribunais de Contas e mostraram se não fosse feita essa adequação no contrato, essa obra demoraria muito mais tempo para ser executada e ela sairia duas vezes mais cara. E o resultado dessa reunião com o Tribunal de Contas foi, vocês estão no caminho certo, podem prosseguir que nós vamos apoiá-los nessa decisão de fazer um aditivo de 70%. Eu confesso que eu tenho 27 anos de engenharia rodoviária, eu acho que eu nunca fiz um aditivo numa obra de 70%. E ainda com o apoio do órgão de controle. Então, isso é um trabalho sério, mostrando que nós temos uma transparência e que nós estamos querendo fazer o melhor para a malha rodoviária. Esse foi um selo do nosso Tribunal de Contas que disse, olha, vocês estão no caminho certo. Isso, eu sempre digo que é um trabalho da nossa equipe, essa equipe mostrou, e a reunião foi, olha, nós vamos ter que, a primeira reunião, nós vamos ter que cancelar esse contrato porque não tem saída. Espera aí, vamos sentar, vamos fazer a conta, nós temos que fazer a conta e mostrar o porquê que é possível a gente continuar com esse contrato. E o resultado foi esse, e entregamos 72 obras de 2019 até 2023, mais de um bilhão e meio de reais investidos. Aqui vou mostrar um pouco dessas obras, aqui é a PR-323, o famoso trevo do gauchão, ela está em preto e branco, essas imagens são anteriores, tinha um alto índice de acidentes, nós transformamos essa rodovia nisso que nós estamos podendo ver aqui. É uma interseção importante, em desnível, que foi feito, mais um viaduto de acesso a uma PR, vias marginais, e entregamos essa obra há um mês atrás. Aqui é a PR-323, uma rodovia muito importante do estado do Paraná, mais uma duplicação de 6,3 km, essa é uma obra que foi entregue em março desse ano, abril desse ano, e nós já estamos dando continuidade à duplicação do próximo segmento nessa mesma rodovia. Esse aqui é o contorno de Beltrão, um contorno que era esperado pelos beltronenses há muitos anos, essa obra, também tivemos que fazer uma adaptação, uma readequação no projeto dela, pegamos a obra em um estágio de execução muito baixo, a performance era muito baixa, nós fizemos uma, sentamos, conseguimos também fazer uma adequação nesse contrato e conseguimos entregar agora no último mês essa importante obra que tira aproximadamente 5 mil veículos do perímetro urbano de Francisco Beltrão. aqui é um vídeo que mostra essa contratação, uma contratação, ela foi feita a contratação do pavimento separado das obras de artes especiais, tivemos contratos distintos, então as obras de arte especial tinham um contrato e a pavimentação um contrato separado, esses 5 viadutos foram feitos em contratos paralelos à pavimentação, o que eu não concordo, eu acho que a contratação tem que ser feita de forma conjunta, obra de arte especial e pavimentação, porque se der problema em algum desses contratos, ou seja, 5 contratos de obra de arte especial, se um deles der um problema, você acaba impedindo a entrega da obra, porque você fica dependente de uma obra de arte especial e a terraplanagem está pronta e a obra de arte especial não está. Nesse caso deu certo, mas foi porque nós tivemos que fazer um trabalho de perto com as empresas para poder mostrar que nós precisávamos entregar a obra toda de uma vez só. Esse aqui é a duplicação da PR092, uma rodovia com altíssimo índice de acidentes. Nós entregamos essa rodovia, essa duplicação faz há uns 40 dias, a gente está conseguindo fazer essas entregas, todas elas, nesse ano. Então, essa obra foi entregue aproximadamente 40 dias atrás. Essa aqui é uma obra muito importante aqui para a região. Essa é uma obra, quem é da região e quem conhece aqui o Estado do Paraná sabe que era o maior gargalo logístico que nós tínhamos na região oeste porque ela estava inserida na concessão rodoviária. Durante 24 anos nós não tivemos a entrega dessa obra pela concessão. A concessionária foi postergando a execução dessa obra. Em 2021 nós tivemos a finalização das concessões aqui do Paraná e essa obra não havia sido executada. nós conseguimos fazer um acordo um acordo com o Ministério Público Federal e obrigamos que a concessionária voltasse e fizesse essa obra por conta dela. Uma obra que foi feita em tempo recorde sem parar um dia sequer o tráfego na região. Conseguimos fazer que essa obra coubesse com pouquíssima desapropriação interferindo muito pouco no comércio lindeiro. então o comércio não fechou nós não paramos o tráfego e conseguimos entregar essa obra num tempo recorde. Ela foi feita em várias etapas aqui vocês vão poder visualizar etapa 1 etapa 2 etapa 3 justamente para que o tráfego não ficasse parado um dia sequer. Era impossível parar o tráfego aqui nessa região. opa vamos para frente vamos lá o que nós temos de obra em andamento hoje no estado do Paraná 27 obras mais de 2 bilhões de reais que estão sendo investidos aqui temos algum exemplo de algumas obras que estão em andamento nós temos obras em todas as regiões do estado do Paraná 100% das regiões do estado do Paraná estão além do contrato de manutenção elas tem algum tipo de obra de execução de obra esse mapa dá para ver bem essa aqui é uma rodovia que eu vou falar um pouco mais para frente ela é um caso muito especial aqui para o nosso estado do Paraná era a pior rodovia que nós tínhamos uma rodovia que eu tenho um caso curioso porque quando eu estava no DENIT eu executava a restauração da BR-153 que liga a União da Vitória até aqui o entroncamento com a PR-280 e na época que a gente eu como DENIT executando a obra os motoristas passavam e diziam olha a BR-53 está boa mas quando é que vocês vão restaurar a outra PR lá e diziam olha infelizmente essa obra é do governo do estado do Paraná isso em 2015 2014 essa obra é uma obra do estado do Paraná a gente está executando essa obra aqui através do governo federal que é uma BR hoje eu estou no DR do Paraná e as pessoas dizem quando é que vocês vão restaurar a BR-153 de novo e deixar ela em concreto como vocês estão fazendo aqui então eu peguei as duas rodovias uma pelo DENIT uma pelo DR e a gente acaba trazendo a obra como uma referência para a obra seguinte então aqui é uma obra em White Topping era a pior rodovia do estado do Paraná como eu disse e nós só tínhamos uma saída fazer ela em concreto então nós fizemos a primeira execução White Topping em pista simples do país nós nesses últimos três anos e meio quatro anos e meio nós fizemos mais de 318 quilômetros de restauração a nossa malha incrível marca de 118 quilômetros de duplicação em quatro anos o dado que nós temos é que o governo federal nos últimos 17 anos duplicou 90 quilômetros nós em quatro anos e meio duplicamos praticamente 119 quilômetros quase 60 quilômetros de novas terceiras faixas e mais de 8 quilômetros sim em vias marginais aqui a rodovia a BR na verdade é uma BR a BR 469 essa que vocês chegaram aqui do aeroporto que liga o parque até o entroncamento com aquela que vai a ligação que vai para a Argentina essa duplicação apesar de ela ser uma rodovia federal foi uma parceria que nós fizemos com a Itaipu Binacional o DENIT delegou essa rodovia ao estado do Paraná nós buscamos recursos junto a Itaipu só Itaipu fez um aporte financeiro para o estado do Paraná de mais de 1,6 bi e nós estamos tocando algumas obras importantes aqui na região e essa é uma delas essa obra já tinha tido início há muitos anos atrás e foi paralisada e essa obra tem uma característica especial porque ela é um perímetro urbano os hotéis a maioria dos hotéis a grande parte dos hotéis de Foz do Iguaçu estão às margens dessa rodovia então nós temos que trabalhar nessa duplicação também deixando os hotéis trabalharem nós não podemos fechar o acesso dos hotéis então ela está sendo executada está em um bom ritmo e nós pretendemos entregar essa obra em aproximadamente 15 meses próximos 15 meses nós vamos entregar essa duplicação essa aqui também é uma obra que não havia sido entregue pela concessionária é uma rodovia federal perímetro urbano de Guarapuava alto índice de acidentes muitos pontos críticos o cruzamento de um lado para o outro do município de Guarapuava e durante 24 anos o povo de Guarapuava guardou essa obra e ela não foi executada e o governador resolveu que ele queria fazer e nós também pedimos a delegação desse segmento para o governo federal e isso é um investimento do estado do Paraná mais de 77 milhões de reais investidos em em duplicação obras de arte especial e vias marginais já falta 2% dessa obra para ser concluída nós pretendemos inaugurar no final ainda desse mês o contorno oeste de Cascavel também é uma obra em parceria com Itaipu Binacional quem vem de Curitiba e vai a Toledo passa por esse contorno nós fizemos essa duplicação em pavimento rígido e estamos concluindo agora no final deste mês também essa rodovia para quem conhece a região metropolitana de Curitiba a rodovia dos minérios é uma rodovia importantíssima com altíssimo tráfego e necessitava de uma duplicação há vários anos nós estamos duplicando os primeiros 4.7 quilômetros entregaremos ainda nos próximos seis meses já estamos com o segundo lote contratado que é o perímetro urbano de Almirante Tamandaré já tem empresa vencedora nós fizemos a contratação através contratamos a empresa através da contratação integrada com o anteprojeto e agora ela está na fase de elaboração do projeto executivo e devemos iniciar a obra nos próximos 30 dias e temos o mais o terceiro lote nós vamos levar essa rodovia até Rio Branco do Sul e o próximo lote o projeto deve ser entregue e nós vamos licitar ainda esse ano aqui é a duplicação da 267 em Cascavel outro exemplo de rodovia não entregue pelas concessionárias nós estamos executando ela vai num local que é o nosso portão de entrada da nossa Ferroeste nós estamos fazendo essa duplicação com o recurso da Itaipu também uma parceria da Itaipu com o estado do Paraná estamos em fase final de conclusão é uma obra que talvez tirando o perímetro urbano anterior de Cascavel essa era um gargalo aqui da região tirando a conclusão do trevo cataratas isso aí é uma obra importantíssima principalmente porque nós temos um show rural que é um evento muito importante e fatalmente todos os anos tínhamos muitos acidentes e o congestionamento naquela região era muito grande com essa entrega nós estamos praticamente eliminando esse gargalo e aqui tem muitos projetistas que estão aqui conosco esse era um gargalo que nós encontramos no estado quando nós assumimos o DR nós tínhamos o recurso e não tínhamos projeto e quem não tem projeto não tem obra nós fizemos um primeiro banco de projetos o governador nos determinou que fizéssemos um banco de projeto esse banco de projeto está em andamento é a primeira fase do banco de projetos estamos finalizando a maioria deles agora ainda esse ano e estamos preparando um segundo banco de projetos nós temos mais de 100 milhões de reais para investir em novos projetos então o nosso pensamento é nós não estamos fazendo projeto para esta gestão nós estamos fazendo projeto para as próximas gestões então nós vamos deixar aquilo que nós não encontramos no estado do Paraná nós vamos deixar um banco de projetos à disposição do governo e que se ele quiser executar a obra e tiver o dinheiro o projeto já está em condições esses projetos que estão em andamento são projetos executivos e o próximo banco de projetos são esses 100 milhões serão antiprojetos para que a gente possa entregar esses antiprojetos e a empresa fazer uma contratação integrada esse é um novo programa de financiamento do governo do estado chama-se a Frente Paraná ele é um projeto que tem 16 obras lá em casa o financiamento é de mais de 3 bilhões e 400 temos obras importantíssimas e essa aqui é a duplicação de Matinhos Praia de Leste esse projeto já está sendo entregue para quem conhece o litoral do estado do Paraná ali existe um gargalo que leva no final de ano a um congestionamento muito grande naquela região Matinhos a Praia de Leste é uma área muito povoada nós estamos já começando o projeto já está praticamente pronto nós estamos só aguardando para fazer a licitação a hora que nós tivermos temos um grande número de reintegrações de posse e poucas desapropriações a maioria é reintegração de posse mas muitas vezes a reintegração de posse é mais demorada do que a desapropriação nós estamos deixando essa obra limpa desimpedida já com um excelente diálogo com a Sanepar que é a companhia de água aqui do estado do Paraná que ocupa a faixa de domínio e a Coppel que é a companhia de energia para que eles façam reloquem tudo aquilo que estiver dentro da faixa de domínio é um investimento alto eles tem que relocar tudo que tem dentro da faixa de domínio de poste e de água para que a gente possa aí sim iniciar essa obra essa obra ela tem uma característica urbana ela tem muitas passagens de pedestre mas isso é inevitável porque ela separa o lado do mar do lado do outro lado da rodovia então a rodovia segregou o município e essa duplicação vai passar no perímetro urbano e nós vamos fazer alguns tratamentos para que possa ter uma passagem de pedestre e que o veranista não sofra com o tráfego do outro lado temos Guaratuba temos Matinhos Guaratuba e do outro lado uma ligação que chama-se Garuva-Guaratuba ela vem de Curitiba quem vem de Curitiba e vai para Guaratuba vai pela 376 entra numa SC e cai numa PR que liga o município de Garuva que é no litoral de Santa Catarina que é em Santa Catarina ao litoral do Paraná para que nós possamos dar opção ao veranista nós estamos finalizando o anteprojeto da duplicação desse segmento de Garuva-Guaratuba e pretendemos licitar a obra o ano que vem dentro desse programa Frente Paraná essa PR-180 ela está nessas condições mas temos uma demanda grande do Ministério Público essa rodovia a gente vem fazendo a manutenção dela ao longo desses anos mas ela já está com a sua vida útil esgotada só nos restou fazer uma restauração e ela vai fazer parte a segunda obra a primeira foi o Itop e essa segunda obra que nós estamos fazendo num grande pacote de obras de rodovias em concreto essa aqui vai ser mais um Itop que vai ser executado são aproximadamente 11 quilômetros nós já temos a licitação concluída e essa foi feita com um anteprojeto também nós vamos esse projeto executivo nós devemos iniciar a obra em 30 dias vamos começar a execução dessa obra aqui quem esteve ontem e pôde observar o governador falando quem é do estado do Paraná sabe a ferida aberta que nós temos aqui nos últimos 24 anos com a última concessão foi uma concessão que foi modelada nos anos 97 pouco se sabia de concessão rodoviária e foi feita uma modelagem e essa modelagem infelizmente não deu certo no Paraná o assunto pedágio no Paraná é um assunto que se você conversar com a tua diarista ela discute com você pedágio porque ela diz nossa o pedágio no Paraná é um roubo aquilo é um roubo então todo mundo entendia do pedágio e esse assunto era um assunto muito sensível em novembro de 21 os contratos finalizaram o governo do estado do Paraná resolveu encerrar aqueles contratos não postergar e nós iniciamos junto com o governo federal uma nova modelagem de concessão aumentando a antiga malha que era de 2.500 quilômetros aproximadamente para 3.300 um modelo que muitas vezes quem está longe lá em Brasília não entende o que é o que o cidadão do estado do Paraná passa e nós tínhamos que levar até eles aquele histórico de 24 anos de concessão para que a gente fizesse uma nova modelagem para os próximos 30 que se sustentasse não foi fácil porque existia uma linha definida pelo governo federal mas nós conseguimos com a nossa equipe em conjunto com o governo federal tirar do papel uma nova modelagem tivemos há 30 dias atrás o leilão do primeiro lote vão ser seis lotes o primeiro lote foi leiloado há 30 dias atrás sucesso absoluto e eu sempre digo que não adianta muitas vezes as pessoas querem comparar o preço da placa antiga com o preço da nova concessão que vai estar na placa e não tem como comparar porque os lotes foram remanejados aquilo que estava sendo proposto no pedágio anterior já não existia mais a cobrança seria apenas pela manutenção da malha rodoviária e o que nós vamos ter agora é um investimento alto então nós caímos nós tínhamos e a referência que nós podemos usar é o valor por quilômetro a ser cobrado a cobrança não será efetivamente por quilômetro rodado mas nós temos o custo do pedágio por quilômetro nós saímos de um custo tarifário em novembro de 21 de 19 centavos por quilômetro atualizado ele estaria em 25 centavos por quilômetro e esse primeiro lote que nós colocamos que foi para o leilão foi arrematado a 8,90 o quilômetro então um sucesso total um grupo foi o grupo Patrick que venceu eles estão muito animados estão nos deixando muito animados eu vou mostrar para vocês quais são os investimentos só de CAPEX nós vamos ter nos próximos 30 anos 49 bilhões de reais de investimento nas novas concessões e de OPEX 33 bilhões só esse primeiro primeiro lote são aproximadamente 10 bilhões de reais e as obras vão estar todas sendo executadas do terceiro ao sétimo ano da concessão então em 5 anos nós vamos ter um volume de obras significativo nós estamos prevendo que talvez tenha falta de material tenha falta de empresa tenha falta de equipamento porque vai ser um verdadeiro canteiro de obras além das obras sendo executadas pelo estado do Paraná mais as obras que serão executadas pela nova concessionária aqui a travessia de Guaratuba esses eram como estavam os nossos ferribotes nós temos uma travessia entre Matinhos e Guaratuba eu falei que há uma ligação por terra de Garuva a Guaratuba e essa aqui é uma travessia que vai de Matinhos a Guaratuba através dos nossos ferribotes os famosos ferribotes essa era uma concessão a concessão já estava finalizando quando nós entramos fizemos um novo modelo e a empresa que ganhou não conseguiu honrar o seu contrato eles não honrando o contrato nós não temos como tirar da prateleira empresas que façam esse tipo de travessia é muito difícil tivemos que fazer um emergencial o nosso emergencial foi um sucesso nós fizemos 80 milhões de reais em investimento nos atracadouros nos ferribotes na operação e em novas balsas e nós transformamos esses ferribotes aqui que vinham e depois que a gente tirou da água a pergunta foi como é que eles estavam flutuando e a resposta foi só por Deus porque eles estavam em estado precaríssimo de conservação por quê? porque a concessionária anterior não cumpriu com aquilo que estava no seu contrato ela vinha empurrando para frente a manutenção dos atracadouros dos ferribotes das balsas e quando ele estava estágio final e nós transformamos os ferribotes de Guaratuba nisso aqui eles estão de cara nova nem mesmo os motores eram marinizados nós marinizamos os motores trocamos todos os atracadores os acessos e fizemos uma operação o nosso receio é que no final do ano muita gente desce ao litoral do estado do Paraná carnaval e que a travessia não desse conta ela deu conta não só deu conta como foi um sucesso e tivemos vários elogios e agora vencido o contrato emergencial nós conseguimos fazer uma nova modelagem que tivemos que fazer um paralelo porque estamos tirando do papel aquilo que era um sonho do paranaense que é a construção da ponte de Guaratuba então não cabia mais uma concessão a ponte de Guaratuba são 25 meses de execução de obra nós tínhamos que fazer uma travessia por 25 meses então uma concessão não se sustentava nós fizemos uma modelagem nova o estado do Paraná vai aportar e vai fazer investimentos ao longo desses próximos dois anos e nós vamos ter uma cobrança de uma taxa que vai ser feita hoje não está sendo cobrada tarifa nenhuma a partir de janeiro nós estamos querendo colocar uma uma taxa para que seja feita uma amortização apenas daquilo que vai ser investido se o governo do estado resolver não cobrar não é necessário e o governo faz o aporte de recursos dos próximos dois dos próximos dois anos até que a ponte de Guaratuba esteja concluída prossegue isso é um programa que nós fizemos um programa pioneiro no estado do Paraná é o maior programa de segurança rodoviária da história do Paraná eu me lembro e isso eu devo muito ao Alexandre que ele pilotava isso no DENIT no DENIT isso se chamava BR Legal e ele que estruturou esse programa dentro do governo federal e nós conseguimos trazer esse programa para dentro do estado do Paraná aprimorado e eu me lembro que para que eu pudesse convencer o governador porque o governador quando você fala em infraestrutura ele é facilmente convencido se você mostra uma coisa que ele veja que é um investimento na infraestrutura ele é facilmente convencido nós levamos esse programa para ele e o que nós dissemos para ele foi o seguinte governador nós vamos deixar as rodovias do estado do Paraná como pistas de aeroporto pintada sinalizada com taxas refletivas ele pode tocar nós conseguimos tocar esse programa fazer em tempo recorde a contratação e já estamos avançando nesse programa há um ano e meio mais ou menos aprovando os projetos porque ele foi feito uma contratação as empresas tem que apresentar o projeto executivo para daí sim começar a execução dos investimentos o resultado tem sido esse defensas metálicas pintura esse aqui um antes e depois trocamos todas as placas a sinalização vertical sinalização horizontal e agora é que nós vamos começar a ver o resultado disso trabalhamos nesses últimos meses para aprovar os projetos executivos e agora que a gente está conseguindo ter uma ideia do que está sendo do que isso tem sido entregue para os cidadãos do Paraná e o retorno que a gente recebe os prefeitos dos municípios todo dia nós recebemos um retorno dos prefeitos do Paraná inteiro são 399 municípios cada vez que o PROSSEG passa por aquele município o prefeito liga e diz olha que bom que vocês estão restaurando a rodovia e nós não estamos restaurando a rodovia nós estamos fazendo uma pintura renovando a sinalização e a rodovia ela cresce e muitas vezes nós não estamos restaurando nós estamos apenas fazendo a sinalização horizontal e vertical esse programa foi fizemos meio a fórceps e o resultado foi sensacional ao final da concessão em novembro de 21 o grande medo nosso era que os cidadãos que andavam por aquelas rodovias que são de maior tráfego do estado do Paraná não tivessem mais o atendimento de guincho veículo de inspeção veículo de apreensão de animais e isso a gente sentiu através das redes sociais de um retorno que isso causaria um impacto negativo porque as pessoas estavam com medo de andar nas rodovias tinham aquela sensação de insegurança porque não ia mais ter guincho nem veículo de inspeção para atendê-los nós fizemos um convênio com o governo federal fizemos um termo de cooperação e o estado do Paraná está bancando esse serviço 24 horas por dia 365 dias por ano em toda a malha que era da antiga concessão em todo o anel de integração que é onde tem o maior volume de tráfego o resultado disso é um centro de operações integradas que isso está montado dentro da sede do DR do Paraná essa é a equipe e esses são os caminhões que nós estamos usando e esse aqui é o resultado mais de 123 mil ocorrências sendo 97 pela unidade básica de atendimento 25 mil pela chamada do COI um sucesso a gente tem rodovias federais estaduais na antiga anel de integração a gente apoia a polícia rodoviária federal e a polícia rodoviária estadual a gente tem conseguido índices de atendimento muitas vezes menores daquele índice de atendimento que era feito pelas próprias concessionárias nosso tempo de atendimento é menor que o tempo de atendimento das concessionárias então o retorno disso está sendo tão positivo que nós já estamos estudando que com a entrada das novas concessionárias e a fatalmente a saída dos nossos contratos a gente faça isso nas rodovias estaduais com maior fluxo esse é um outro programa que nós implantamos o estado do Paraná que é um programa de pesagem veicular de balança e agora nós estamos intensificando essa pesagem próximo às indústrias que nós estamos observando que praticam o excesso de peso como uma regra as rodovias próximas a essas empresas são gritantemente piores do que as outras o excesso de peso não preciso falar aqui porque a plateia é de técnicos o excesso de peso é muito danoso ao pavimento e nós estamos fazendo um investimento muito alto em manutenção rodoviária e não podemos deixar que o excesso de peso estrague aquilo que a gente vem fazendo o belo trabalho que a gente vem fazendo então fizemos essa implantação desse programa de pesagem veicular e o retorno disso tem sido muito positivo fato é que as empresas agora não estão praticando uma política de não receber mais caminhões com excesso de peso nós demos o recado falamos olha se vocês não nos ajudarem e não receberem esses caminhões com excesso de peso nós não vamos conseguir entregar para vocês uma rodovia segura e uma rodovia confortável e a gente já tem sentido isso as empresas não estão mais aceitando veículos com excesso de peso aqui foi veja isso aqui talvez talvez seja porque eu tenho essa origem do DENIT mas essa ligação essa grande parceria do governo do estado com o governo federal tem trazido bons resultados essa aqui é a descida da Serra do Mar a concessão já havia acabado e tiveram fortes chuvas e houveram alguns deslizamentos que estavam atrapalhando a chegada ao nosso porto de Paranaguá o primeiro escorregamento foi feito pelo DENIT ele fez uma contratação emergencial e fez o primeiro escorregamento estava contratou a empresa logo em seguida nós tivemos mais dois pontos de escorregamento nessa mesma rodovia aí o estado do Paraná resolveu aplicar recurso do tesouro para que a gente pudesse fazer um auxiliar o DENIT na contenção e na solução dessas emergências finalizamos com sucesso foram quase 15 milhões de reais e restabelecemos o tráfego até o porto de Paranaguá porque cada dia o porto de Paranaguá parado são milhões que são perdidos nessa mesma época que deu esse escorregamento na BR-277 nós tivemos também na nossa estrada graciosa uma estrada histórica com uma plataforma estreita antiga e tivemos também vários pontos de escorregamento que tivemos que atuar essa aqui os problemas foram mais sérios e ao longo da execução dessas obras novos pontos foram escorregando e nós tivemos que fazer novos contratos mas já estamos agora ontem hoje e amanhã a estrada graciosa está fechada porque nós já estamos fazendo a aplicação de uma camada asfáltica num segmento que rompeu essa cortina tirantada nós concluímos a cortina tirantada e agora vamos finalizar o pavimento bom aqui a gente traz como inovação o BIM porque fizemos algumas contratações no Paraná através do BIM a primeira delas foi uma obra lá no norte do Paraná nós finalizamos essa obra e foi feita toda ela em BIM e a ponte de Guaratuba também está sendo foi exigida no edital que ela fosse feita com BIM foi o primeiro nós fizemos caminhávamos paralelo com o programa BIM com o governo federal mas nós conseguimos contratar obras antes o governo federal também está contratando isso mas nós conseguimos fazer a contratação dessa obra dessas duas obras em BIM e tem sido um resultado muito positivo e a contratação integrada ela não é uma inovação no Brasil ela é uma inovação no estado do Paraná com a falta de projetos que nós encontramos lá no início da gestão nós não tínhamos outra alternativa se não fazer rapidamente anteprojetos e fazer a contratação integrada e isso foi uma novidade no estado do Paraná quando nós chegamos dizíamos até que não era possível fazer essa contratação no estado do Paraná nós fomos descobrir que sim era possível tanto é que nós fizemos foi um sucesso fizemos a primeira contratação deu certo já estamos com cinco ou seis contratações integradas e deixei para o final de propósito essa ponte que não sei quem aqui já pôde ter a oportunidade de visitar essa ponte é uma ponte de ligação aqui de Foz do Iguaçu ao Paraguai dizem que nessa vida nada é coincidência tudo é providência eu como servidor do DENIT acompanhei o processo de contratação disso que foi desde 2012 o DENIT fez uma o projeto uma contratação integrada e não conseguia tirar do papel por falta de recurso quis eu estar no ministério no ano de 2018 e novamente esse assunto da ponte ressurgiu vamos fazer essa ponte vamos fazer essa ponte e apareceu um parceiro e esse parceiro a Itaipu BNacional ele se propôs a pagar mas tinha um problema o governo federal não conseguia colocar esse recurso dentro do caixa porque esse recurso ia para o caixa único e tinha o teto de gastos então você coloca o dinheiro e tem que tirar de outro lugar então esse assunto morreu eu estava recebi essa informação e essa proposta da Itaipu em fazer quando eu estava no ministério levei o ministro e foi ele que falou infelizmente nós não conseguimos fazer isso porque tem esse problema do teto de gastos e esse assunto novamente foi para a gaveta fui convidado para vir para o estado do Paraná o governador me convidou e foi a primeira reunião que eu tive com o governador do estado do Paraná nós estávamos sentados almoçando e me veio aquele assunto na cabeça porque o governador tem uma obra que é importantíssima para o Brasil mas é importantíssima para o estado do Paraná e nós talvez tenhamos a oportunidade de fazer essa obra e transformar essa obra em realidade é a Ponte Brasil-Paraguai e a saída é fazermos um convênio do estado do Paraná com a Itaipu Binacional tanto deu certo que a ponte está aí concluída é a ponte a perimetral que está em execução nós fizemos o DENIT nos subrogou os contratos e o estado do Paraná administrou e tivemos um sucesso tivemos a sorte de ter uma boa empresa que não parou um dia sequer nem mesmo na pandemia com o aumento do aço por sorte a empresa já tinha comprado todo o aço da obra então não tivemos um aditivo nessa obra por causa todos aqui que são do meio sabem o reflexo que tivemos por causa da pandemia não tivemos um aditivo o único aditivo que nós tivemos foi por solicitação de órgãos federais que pediram algumas coisas ali por questão de segurança fora isso a obra está aí está entregue e quem tiver a oportunidade já que está aqui em Foz do Iguaçu façam essa visita é uma obra maravilhosa e por último fizemos uma ponte no oeste e estamos fazendo uma ponte no litoral do Paraná essa ponte é uma ponte que vem sido há mais de 30 anos aguardada pelo povo do Paraná é onde hoje está sendo operado o ferry boat onde eu falei essa nós estamos desde 2020 tentando tirar essa obra do papel estamos enfrentando enfrentamos diversos problemas ambientais solicitações de órgãos de controle chegamos a colocar um edital um primeiro edital na praça já tínhamos feito o eveteia dessa ponte que tinha apontado os três melhores traçados tínhamos colocado um edital na praça tivemos que recuar mas como nós somos persistentes nós somos aí lançamos um novo edital e essa ponte já está com o contrato em andamento ela também foi feita através de contratação integrada vai ter um vão estalhado a ponte a obra de arte vai ter aproximadamente 1240 metros a extensão total da obra são aproximadamente 3 quilômetros com os seus encontros e esperamos que tenhamos ainda no final de outubro a licença de instalação com isso estaremos dando início a essa obra ainda no mês de outubro e ela vai ser executada em 25 meses é um marco muito importante para o estado do Paraná assim como foi a construção da ponte de Foz do Iguaçu a ponte de Guaratuba também vai ser uma belíssima obra de arte aqui pessoal eu vou eu prometo que eu estou finalizando mas eu não poderia deixar de apresentar esse vídeo e gostaria que vocês prestassem atenção mais no final dele porque é para isso que nós trabalhamos eu vou colocar esse vídeo é um vídeo muito bacana vocês vão gostar tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, o final desse vídeo é para isso que a gente trabalha, para ter esse resultado dos usuários. Eu me emociono porque essa obra foi muito importante para nós do Estado do Paraná. E é importante porque nós éramos criticados todos os dias. A gente era notícia de manhã, de tarde e de noite. Agora a gente também é notícia de manhã, de tarde e de noite. Mas é porque nós fazemos obra. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência. Eu não sei aqui quem já foi visitar a ponte de Foz do Iguaçu, como eu falei, mas vocês vão poder, embaixo das suas cadeiras, em algumas cadeiras, tem um saquinho amarelo. Esse saquinho amarelo, ele... Olha, alguns caíram, estão no encosto, viu? Nenhuma? Nenhuma? Atrás? Não? Bom pessoal, esse saquinho amarelo é o ingresso à empresa executora. Ela já não está mais no canteiro de obras, mas ela gentilmente montou uma tenda lá. E nessa tenda vai ter uma apresentação técnica da ponte. Vai ser às 5 horas da tarde. Vai ter um ônibus e uma van que vão sair aqui da recepção do hotel. Vão levar vocês até a ponte de Guaratuba. O início vai ser às 17 horas... É, ponte de Foz, desculpe. Ponte de Guaratuba está um pouco longe. Daqui dois anos nós vamos para a ponte de Guaratuba. E vai ter uma palestra técnica às 5 horas. E nós vamos poder ver o pôr do sol de lá. E assim que o sol se puser, vai ter... Eles vão ligar a iluminação cênica para que vocês possam observar a ponte de dia e a ponte de noite. Então, eu peço que vocês... Quem é que vai poder fazer a... Pegar o nome das pessoas? Por... Tá, então vocês procuram aqui a... Marileia. Procurem a Marileia. Ela faz o cadastro. E vocês colocam lá o nome de vocês. E às 4h30, é 4h30 que está marcado. 4h30 para sair dali do lobby do hotel para ir até a ponte de Foz. A ponte de Guaratuba, nós vamos no outro dia. Obrigado, pessoal. Pode cantar. Pessoal, se alguém tiver perguntas sobre a palestra do Fernando, pode utilizar o QR Code. E a partir do QR Code, a gente vai receber as perguntas do público aqui pelo WhatsApp. Tá bom? Então, eu vou aqui aproveitar e parabenizar o Fernando pela palestra. Foi uma excelente apresentação. A gente fica muito feliz de poder ver os resultados que a gestão de vocês tem produzido. E eu aproveito aqui para falar, acho que em nome de todos os colegas, que a diretoria, sua diretoria, quando o Alexandre também foi, acho que foi muito importante para nós ter essas pessoas como vocês, nos guiando, nos orientando, direcionando a gente. Eu acredito que todos os resultados que estão sendo entregues agora é porque vocês foram ótimos líderes para nós. Então, muito obrigada. Bom, então, por enquanto a gente não recebeu nenhuma pergunta. Eu acho que eu... Aqui, ó, recebemos. Então, a princípio, a pessoa não se identificou, né? A pergunta é, o prossegue do Paraná possui algum levantamento de retrorefletância da sinalização horizontal e vertical e, se sim, possui retrodinâmica? Bom, pessoal, eu vou passar aqui e pedir o auxílio dos universitários, que ninguém é melhor do que o Alexandre para poder responder essa pergunta. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em relação à retrorefletância, nós fizemos todo o inventário da retrorefletância, no entanto, ela foi feita utilizando o equipamento manual e não o dinâmico, tá? Mas já está em estudos pelo DR para que a gente faça a implantação da leitura dinâmica a partir dos próximos programas e das próximas contratações. E amanhã eu vou aprofundar um pouquinho mais no prossegue, na minha apresentação sobre inovações rodoviárias. Tá ótimo. Obrigada, Alexandre. Nós não recebemos mais perguntas, mas alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre a palestra? Então, agradecemos a todos e agora o Alexandre vai entregar o certificado da palestra para o palestrante Fernando Furiati. Então, eu entrego aqui, em nome da comissão organizadora, o certificado de obras de infraestrutura do estado do Paraná nos últimos anos. Então, parabéns pela apresentação. E receba... E além disso, tem uma lembrança aqui do DRDF para o palestrante. Por favor, só um pouquinho da atenção. Só tirar a foto. Bom dia. Parabéns. Ótima explanação. Uma perguntinha apenas, só para a gente fechar. Eu vim ali que você mostrou a PR 280. Ficou emocionado pela conclusão e tal. O que está levando o DR do Paraná a apostar tanto no pavimento de concreto como solução de restauração e implantação de pavimentos? No momento que nós fizemos a contratação da 280, o valor de restauração em concreto estava saindo mais barato do que fazer em material asfáltico. Agora nós estamos tendo uma inversão desse valor, mas nós queremos fazer... Mas estamos pensando principalmente na economia de manutenção futura. Então, a gente está selecionando algumas rodovias de maior tráfego no estado do Paraná para fazer um programa de revitalização em concreto. Chama-se Paraná Concreto. Então, naquele momento, a PR 280, nas duas contratações, tanto nesse primeiro segmento quanto no segundo segmento, mostrou-se mais viável economicamente fazer em concreto. E em algumas rodovias que estão com uma vida útil remanescente muito pequena, a gente está vendo que o custo é menor fazendo em white topping e também a gente está pensando muito na manutenção, que é muito menor o custo de manutenção. Muito bem, senhoras e senhores. Pediria aí uma salva de palmas aos nossos expositores neste momento. O senhor presidente do DR, Fernando Furiati Saboia, o presidente de mesa, Alexandre Castro Fernandes, e a secretária, Larissa Vieira, ambos do DR Paraná. Agradecemos pela contribuição. Muito obrigado. Obrigado.